Brasil e Estados Unidos encerraram uma disputa na OMC, a Organização Mundial do Comércio. A discussão era sobre a exportação do suco de laranja brasileiro para os norte-americanos. No processo, o Brasil questionava uma metodologia usada para sobretaxar as importações do suco brasileiro. A manobra norte-americana ignorava os valores favoráveis ao Brasil nos cálculos das margens de dumping. Na prática, os exportadores brasileiros acabavam pagando mais para ter o produto vendido nos Estados Unidos. A Organização Mundial do Comércio considerou o questionamento brasileiro correto em 2012, mas só agora os dois países anunciaram formalmente o acordo. Foi uma vitória importante do Brasil, que se soma a outras vitórias relevantes nas disputas comerciais da OMC. O Brasil foi vitorioso em disputas relacionadas a aeronaves, açúcar, algodão, carnes. Então, enfim, essa vitória no suco de laranja confirma a posição do Brasil como um país atuante na defesa de seus interesses exportadores. De acordo com as Nações Unidas, o Brasil é o maior exportador de suco de laranja do mundo. No ano passado, nossas exportações ultrapassaram os 2 bilhões de dólares. Os principais destinos foram a Bélgica, os Países Baixos e os Estados Unidos. O Brasil é o maior exportador de suco de laranja do Brasil.